É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? As máquinas têm sempre razão, meu. Ah pá, às vezes sabes o que é? É sair e voltar a entrar. É reiniciar e fica tudo resolvido. É, tentar... Peraí, centralizar isto. Está lindo, pá, que assim do teu quadro lá atrás, aquilo é um Van Gogh, não é? É pá, e deve ser um Picasso, uma cena assim. Exato, bem. Pá, que eu estive a fazer um live no outro dia, só que deitei o quadro abaixo. Espera, isto é ao contrário. O quê? Gesticular demasiado e deitaste o quadro abaixo? É pá, foi sim uma coisa e depois para arranjar os pregos. Outra vez foi uma cena tramada por fazer isto. Pronto, agora sim. Então, olha, isto já está a gravar, já está? Ou estamos ainda só em... Não, isto já está a gravar. Eu pus a gravar, porque eu gosto que as coisas comecem assim, de forma despreocupada. E depois nós cortamos a fase inicial, em que tu disseste muitas asneiras e convém que o teu público não... Não, estou a brincar. O cara, para não se fazer ver que eu disse aquelas caralhadas todas. Exato, olha, por acaso não tinhas dito asneiras, mas acabaste de dizer agora. Agora brincou. Pá, o escritor não pode ter medo das palavras. Eu não tenho medo de uma palavra. É isso, é isso. Olha, Lourenço, é pá, é tão giro isto das redes sociais nos ter mantido... Não é manter em contacto, mas é mantermos-nos mais ou menos a par do que cada uma das pessoas vai fazendo. E há... A partilha da tela. E vamos aqui ao meu site, silvatrasantos.com. Eu acho que foi 21, porque eu já tinha lançado o primeiro livro. Primeiro, tinha, tinha. Foi. Olha aqui. A mão que me bate. Está aqui. O meu primeiro filho. Deixa-me ver aqui. Lourenço. Vamos por aqui. Seruia. Agora vamos ver quando é que foi. Exato, olha aqui. Sempre quis ser ator. Com Lourenço Seruia. E foi na altura... Gravei eu, tu e o Francisco. Ainda na altura. Exatamente. Espetáculo. Olha aí. Vamos nós. E é o quê? Está a melhorar-nos imenso em dois anos. Estamos incríveis. Já viste? Pô. E isso foi em agosto de 2021. Exatamente. E desde agosto de 2021, tu passaste. Tu começaste a... Não, repara. Eu fui acompanhando e tu lançaste. Em 2021, estou aqui no site da UQ. Lançaste o A Mão que Mata, que é o que eu tenho aqui. E tu nem deixas o pessoal respirar. Lançaste logo A Maldição e lançaste em 2022. E agora, em 2023, o Crime na Quinta das Lágrimas. Ah pá, já. É lindo. Sabes que eu às vezes não... Olha, é preciso momentos como este para me cair um bocado a ficha e mentalizar. Pá, já lancei três livros, meu. Eu que achei que nunca ia conseguir escrever. Depois achava que conseguia escrever, mas nunca ia conseguir ser publicado. E depois cheguei a uma fase em que, ok, se calhar até vou conseguir ser publicado, mas só pá, é aos 50 anos. E de repente tenho 30 e três livros publicados. Pá, é... Confirma-me lá. Esta Quinta das Lágrimas é o que está a correr mais brutalmente, não é? Já. Do que eu tenho vivido. Conta-me. Já. Pá, olha, em duas semanas ele chegou logo à segunda edição. As vendas continuam a aumentar. Estive no top de vendas da Bertran. Sim. A ligação. Está a correr muito bem. O editor disse que as vendas continuam a subir. Eu continuo a receber imensos feedbacks pela internet e redes sociais. E, pá, é incrível porque imagina, tudo o que houve de divulgação do livro e promoção foi no digital. Ou seja, eu não fui a programas de televisão, não fui à rádio, não houve... Saiu na imprensa digital, saíram algumas coisas. Mas pronto. Para ter de conta que não houve essa ajuda de divulgação de televisão, rádio, etc. Este sucesso do livro, para mim, tem ainda mais valor e ainda mais peso. É, pá, é bem fixe. Bem fixe. Mas como é que apareceu a... Eu gostaria de ir um bocado atrás, porque conforme tu disseste assim, eu achei que se calhar nunca ia publicar um livro, depois achei que ia publicar mais tarde e de repente em dois anos, né, desde que nós falávamos, ainda não fez dois anos, já vais no terceiro. Como é que surgiu a ideia do primeiro, veio um bocado da tua experiência de ator e do teatro, não sei, como é que veio aquela tua vontade de escrever este primeiro, A Mão que Mata? Olha, surge a minha vontade de escrever no geral, já vem lá muito para trás. Eu devia ter uns sete ou oito anos, quando mentalizei que os livros não caiam do céu e havia pessoas que os escreviam, e desde aí que começou a crescer dentro de mim uma vontade também eu escrever histórias. E depois, por volta dos doze anos, descobri a Agatha Christie, a escritora, os livros dela, a escritora Agatha Christie, e fiquei completamente deslumbrado pelos livros dela e por livros policiais no geral. E A Mão que Mata, andando uns anos à frente, surge, quando eu tinha... Acho que vinte e quatro, vinte e quatro, não, vinte e cinco, porque nessa altura eu estive desempregado durante muito tempo, muitos meses. Ah, preciso. Eu gosto de perceber esta história, porque há coisas que fazem sentido na nossa vida, mas precisam de qualquer coisa para... O gatilho. Exato. E esse foi o gatilho? Foi o gatilho, já. Mas nada, não sei o que eu vou escrever. Ah pá, foi porque tinha muito tempo livre e também, infelizmente, como vivia em casa dos meus pais, não tinha aquela pressão enorme de ter que pagar a renda, de ter que pagar a água, a luz, gás, pronto. É um luxo, eu considero isso um luxo, porque com vinte e cinco anos há muita gente que não teria essa sorte. E isso foi em que ano? Tinhas vinte e cinco anos, mas em que ano é que foi? Foi no final de 2017. Ok. No final de 2017. E foi... Essa fase foi muito dura, porque eu fiquei um bocadinho mal habituado, porque eu acabo o curso de teatro e durante cerca de um ano e meio, de seguido, tive sempre trabalho. Nunca me faltou trabalho, que é raro. E de repente cheguei a essa fase, a 2017, que numa primeira instância eu não tinha trabalho, mas era chamado para castings. E numa segunda fase, eu não era sequer chamado para fazer castings e audições. Pai, como podes imaginar, a minha autoestima nesse momento não estava num sítio bom. O que pensaste? Há menos trabalho? Ou será que o trabalho que eu fiz até aqui as pessoas não estão a gostar e já não me valorizam como ator? Foi isso que pensaste? Eu acho que foi um bocadinho a segunda opção e pensar, o mercado é pequeno em Portugal, nós somos muitos atores, se calhar não há espaço para mim, se calhar eu não sou, eu não tenho assim tantas capacidades como achei que tinha. Mesmo em termos físicos, de aspecto, imagina, os atores trabalham com a imagem e são escolhidos muitas vezes para trabalhos por causa da sua imagem. Mas tu tens com a imagem. Eu hoje em dia, imagina, eu não sinto um Brad Pitt. Eu não sinto um Brad Pitt, mas imagina, eu hoje em dia tenho uma autoestima tipo fixe, ou seja, não me acho o gajo mais giro do mundo, mas também não me acho o... Eu acho-me o mais bonito de todos os tempos, mas tu ainda não estás ao meu nível. É pá, eu ainda não estou nesse nível, tens que me dar umas dicas. Porque eu gostaria de chegar aí, eu gostaria de chegar aí. Vai chegar lá, vai chegar lá. Pá, se calhar é o idade, é ficar um bocadinho mais maduro, se calhar vai com a idade. Não, eu sou mesmo lindo, pá, não preciso que me digam. Exato. Sim, mas isso eu acho que é giro, porque com o Santos, eu tenho 30 anos e é óbvio que há coisas que eu gosto de perceber o que é que eu era há uns anos, o que é que eu sou agora, o que é que mudei, em que é que evolui, de que forma. E de facto, à medida que fui crescendo, fui percebendo que cada vez estou menos dependente da validação externa, cada vez para mim é menos importante a aprovação dos outros. Seja para o que for, seja para o meu aspecto físico, seja para as minhas escolhas, para as minhas decisões profissionais, para as minhas opiniões. Sim. É lindo. Eu acho que devíamos todos caminhar para aí, porque apesar de nós vivermos em sociedade, não vivemos isolados, eu acho que devemos considerar, não é considerar, mas acho que não devemos estar tão dependentes das opiniões dos outros sobre nós. Mas a culpa parte de nós próprios, nós é que às vezes olhamos para os outros e dizemos vou fazer, mas o que é que ele vai achar? Epá, eu acho que é com a idade mesmo, eu vou fazer agora 45, em julho, e tenho vindo um bocado a vivenciar, no início até me metia medo, até me achava para mim próprio, não sei se não estás a ser um bocado arrogante, mas depois apercebi-me, não, é mesmo aquela coisa de, não preciso que ninguém valide aquilo, e se ninguém gostar? Opá, estou-me a divertir, não estou? Estou deixando-me a fazer isso? Porque nós quando éramos crianças não tínhamos esse filtro, não é? Isso é horrível. Ganha-se com a idade, com o crescer. É horrível, não é? Estamos amontoando esses filtros com a idade, e é horrível. Perdemos a espontaneidade de ter alguma identidade, porque queremos ficar, se formos iguais a toda a gente, ninguém desaponta o dedo, nem ninguém fala de nós, mal. Eu acho que a adolescência é o turning point, é quando tu de facto começa de, nesse sentido de ganhar os filtros, é quando tu começas a ter medo de ser diferente do de outros. Pronto, também eu acho que é uma fase muito instável em termos hormonais, tu tens uma necessidade de aprovação gigante, gigante. Temos todos uma necessidade de aprovação gigante, que eu acho que começa a despertar-se sobretudo na altura da adolescência. Quando eu te conheci, tu tinhas quantos anos? Nós conhecemos em 2010? Em 2012, início de 2012. Eu tinha uns inocentes, 19 anos, ia saber que não conseguia o ano. Então, nessa altura ainda te preocupavas um bocado com a aprovação dos outros e... Isso, sim, muito, muito, muito. Mas olha, foi giro que eu quando te conheci, referi isto no outro episódio que gravámos, eu já, apesar de tu teres 19 anos, já havia em ti uma perspectiva madura, que tu na altura disseste, eu quero ser ator, mas quero começar por baixo, eu começo sem falas, já fiz não sei quantas coisas, aqui já tive uma faula, e tu foste devagarinho, tu já com 19 anos tinhas essa noção, eu vou subir as escadinhas devagarinho, sem pressa. Sim, 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 sim. Sabes que eu comecei a trabalhar aos 18, e desde essa altura, eu acho, um bocadinho antes que comecei também a relacionar-me, em termos pessoais, com pessoas um bocadinho mais velhas do que eu. Eu acho que isso acabou por me dar maturidade, responsabilidade, e tanto que na altura lembro que ninguém dava a minha idade, quando às vezes eu tinha 18 ou 19 ou 20, e muita gente ficava admirada, porque tu pareces mais velho, ou seja, tens uma postura muito madura em relação às coisas. E pronto, eu ficava todo orgulhoso, obviamente. Exato. Depois chegaste ali àquela altura, 2017, pensaste, pronto, olha, ainda nem começou a minha carreira e já estagnei. Exato. Mas foi muito duro mesmo, sabes que foi muito duro. Mas ao mesmo tempo, é interessante porque foi uma coisa tão má que me aconteceu, mas que me trouxe uma coisa tão boa. E isso, eu acho muito interessante perceber isso, como é que o gatilho para o meu início na escrita foi uma coisa tão má. E a vida tem estas coisas super curiosas e curiosas. Mas escreveste-te na expectativa de, ok, tenho tempo livre, vou escrever, na expectativa de que isto um dia seja adaptado a uma série ou a um filme, ou não? Escreveste para escrever um livro? Eu escrevi porque queria que aquilo saísse como um livro, mas já na altura me apetecia muito, e continuo a me apetecer, que alguém pegue naquilo e adapte para televisão ou para cinema. Ok. Muito, muito, muito. E eu na altura, quando comecei a escrever o livro, não contei a ninguém, não havia ninguém que soubesse que eu estava a escrever o livro, e ao fim de nove meses consegui acabá-lo. E foi, olha, lá está, foi uma validação super importante, porque havia tanta coisa a correr mal na minha vida na altura, e de repente estava ali uma coisa que tinha sido feita de uma ponta à outra por mim. eu não tinha tido ajuda de ninguém, tinha sido um objetivo, uma tarefa concluída, tudo graças ao meu trabalho, ao meu empenho e ao meu esforço. Fizeste a seguir. Hã? Eu sei que a tua editora é cultura editora, o que que fizeste a seguir? Falaste com editoras? Ui, bem, pois foi todo um processo, porque eu acabo de o escrever em 2018, amei, em 2018, acho eu, já não sei. E foi, primeiro, mostrar à família, pedir feedback deles, rever o livro não sei quantas vezes, e eu acho que só no final do ano seguinte, não, só no ano seguinte, em 2019, é que eu contatei editoras. Portanto, fui fazer uma formação também, um workshop em escrita e em técnicas de abordagem para editoras, e em 2019 comecei a falar com editoras, houve uma que me respondeu, de forma positiva, e já tínhamos o livro todo, a minha gira, a capa definida, ele estava pronto para ir para a gráfica, e entretanto, em março de 2020, aconteceu aquilo que tu estávamos. Confinamento. Confinamento, pandemia, e... Mas, espera aí, foi quando eu vendi mais livros, eu e a Lúcia, foi quando vendemos mais livros, foi na altura da pandemia. Foi. Foi louco. Foi. Nos meses de março, abril e maio de 2020, foi como... Nunca vendemos assim. Uau. Estás a ver? Porque vendemos os livros no nosso site, ou seja, as pessoas encomendavam a partir do nosso site. Ok. Ah, ok. Ah pá, quem me dera já ter o meu livro lá fora, cá fora, nessa altura? Foi maio de 2021. Maio de 2021. Maio de 2021. O lançamento teve que ser online, porque ainda havia restrições para eventos, eventos presenciais. Mas, pronto. Entretanto, a cultura editora não era essa tal editora que eu estava a falar, porque assim que é decretado o confinamento, em março de 2020, faltava uma semana para o meu livro ir para a gráfica, para ser impresso. E pá, e o editor liga-me a dizer, olha, não sabemos o que é que vai acontecer no país, no mundo. Portanto, é um atado de muita incerteza. Portanto, para já, o livro não vai para a gráfica. Vamos deixar isto em stand-by. Já tinhas assinado. Contrato. Não vai estar assinado. Pronto. Boa da tenso. Até que, nesse verão, passado para aí três meses, não, quatro, eu estava no meu primeiro dia de férias no Algarve, e recebo um telefonema dele, que me estragou as férias, a dizer que... Vamos cancelar o contrato. Vamos cancelar o teu contrato e todos os que estavam previstos serem lançados este ano. Pá, e fiquei na merda, tipo, estragou-me as férias, como é óbvio. Mas é lindo porque, no momento, parece que ficas na merda, mas olhando agora para trás, tu dizes, foi este momento na merda que me levou à cultura editora, a editora com quem trabalha. Completamente. Aliás, é precisamente por eu estar na merda sem emprego e não sei o quê que começo a escrever, foi por ter levado outro bala de água fria em cima que eu voltei a contactar as editoras e que... É levar com a merda na cara todos os dias, porque assim é que... Eu acho que o meu gatilho principal é esse, é ter... É levar com a merda na cara. É banões destes. Pá, portanto, venham eles que me fizerem evoluir e partir para coisas novas na vida. Pá, venham eles. Break them on. Como é que chegou a cultura editora a ti? Ou foste tu que chegaste a eles? Eu cheguei a eles. Portanto, isto acontece no verão. Eu no final desse verão, aliás, isto sim, quando eu volto para Lisboa depois das férias, dessas férias, eu decidi que não ia ficar a fazer-me de vítima, nem a chorar, nem coitadinho de mim, é arregaçar mangas, bora lá contactar editoras outra vez. Pá, e mandei e-mail para todas as editoras e mais algumas em Portugal. E pá, para a grande surpresa minha, recebi quatro respostas positivas. E pronto, acabei por escolher a cultura, porque era a que tinha a melhor proposta. E pronto, estou com eles desde essa altura. E acho que... Não sei, acho que eles estão a fazer um trabalho, eu vejo, sempre que sai um livro teu, eu vejo uma divulgação muito bem feita nas redes sociais. Acho que eles estão a fazer um trabalho muito bom. Muito espetacular. É feito dos dois lados, aí tenho que dizer. Ou seja, há muita parte de comunicação que também é feita, que são iniciativas tomadas por mim. Mas isso é muito importante, porque às vezes os autores esquecem isso e pensam. Não, a editora não faz nada por mim. Calma, a editora não tem só um autor. Tu também tem lugar no teu trabalho. Tens que fazer esse trabalho. Claro, claro que sim. Eles disseram-me isso logo de início, ou seja, que o que eles esperavam era que na promoção e divulgação dos livros fosse uma sinergia. Portanto, não eram só eles a trabalhar, eu também teria que fazer algumas coisas e eu disse que claro que sim, acho que faz todo o sentido, até porque é do meu interesse também. E pronto, tenho corrido muito bem, tenho uma relação muito fixe com eles e há uma coisa que eu gosto, que é uma editora, eu tenho um ambiente familiar. Eu sinto-me muito próximo deles e eles acarinham muito do autor, muito, muito, muito. são incansáveis, eles trabalham, se desunham e eu estou muito feliz por estar com eles. E como é que vêm as tuas ideias? Pá, pegas na Quinta das Lágrimas, como é que te lembraste, sei lá, pega num dos livros que tu queiras. Olha, então, por exemplo, eu nos três há uma coisa comum, que é o ponto de partida para a história é sempre o local, o sítio onde a história acontece. Mas como é que eu fiz isso para ti, na tua cabeça? Olha, é uma coisa, sabes que não é uma coisa muito racional, por exemplo, esta Quinta das Lágrimas, eu quando comecei a escrever o primeiro fiz uma lista de sítios em Portugal onde eu gostava de escrever histórias e a Quinta das Lágrimas foi um dos primeiros. Só que, pronto, o primeiro e o segundo livro da história passa-se em Lisboa, na zona de Grande Lisboa, só que pela maneira como o segundo livro termina, haveria a possibilidade de, no terceiro livro, a ação passar-se fora de Lisboa. Eu pensei, ok, então vamos aproveitar e vamos sair de Lisboa para variar um bocadinho também e comecei, então, mas onde é que poderia ser? E pá, quase de repente, de imediato surge, ah, lá está, surge este sítio maravilhoso que é a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e assim que me aparece o sítio, logo a seguir veio uma certeza que foi, já, faz todo o sentido e vai ser lá que a história se vai passar. E pronto, e assim que comecei a definir isso, marquei uma estadia lá, porque eu já tinha ido lá várias vezes, mas há alguns anos, e decidi que... se escrevia lá o livro, teria que lá voltar com outros olhos, e eu ver aquilo de outra maneira, tirar fotografias, falar com... porque aquilo tem um hotel lá dentro, falar com alguém do hotel, e pronto, e pus-me em campo, e fui lá fazer uma primeira visita, uma primeira estadia, consegui falar com o diretor do hotel, tive uma reunião com ele, apresentei a ideia, e ele acolheu com muita disponibilidade e entusiasmo. O Alberto Gradim, aproveito para lhe fazer aqui mais um agradecimento. Como é que se chama? Alberto Gradim, que é o diretor. Foi espetacular. Gradim. G-R-A-D-I-M. Sim. Exato. Aí está ele. Foi muito, muito acessível e devo-lhe um agradecimento mesmo muito grande. A ele e a Cláudia Vale, que é da Fundação Inês de Castro. A Quinta das Blágrimas, para além do hotel, tem o jardim, que é enorme, e o jardim é explorado, ou pertence, à Fundação Inês de Castro. A Fundação Inês de Castro é que explora, e portanto, falei com os dois, responderam-me, não tens noção da quantidade de perguntas que eu lhes fiz sobre o funcionamento do hotel, coisas muito, muito... alguns pormenores acabam por nem aparecer no livro, mas porque eu senti que, enquanto criador da história, precisava ter uma ideia muito clara de como é que aquilo tudo funcionava. Do esconderijo, do... as coisas... Também. É isso que é? Como é que... é isso que é? Como é que selecionas e depois, deixa-me ver aqui... Hum, ok. Aqui dá para esconder o patife ou dá para... Não sei. Sim. Como é que se diz nisto? Aquilo... Assim, quando eu lá fui fazer a visita, houve muita coisa que me surgiu logo. Por exemplo, estes... os interrogatórios, eles têm uma biblioteca lá no hotel e quando lá fui, tive uma... onde lá está? Não é uma coisa muito racional, Pedro, há muita coisa que, na criação do livro, que surge espontaneamente de uma forma que eu nem sei estacionalizar, nem explicar muito bem. Fotografas e depois quando voltas vais recuperar essas fotografias para dizer... Ok. Também. Ok. Está bem. Também. Eu tirei fotografias de tudo e mais alguma coisa. Pá, às vezes, pormenores ridículos das salas e do jardim, porque já de antemão eu calculei que eu escrevi o livro em Lisboa. Portanto, imagina-me, se a Quinta das Lágrimas fosse em Lisboa, eu podia qualquer dia ir a pé ou ia apanhar um autocarro ou de carro e chegava lá em 5 minutos. A Quinta das Lágrimas em Coimbra eu tinha de garantir que se eu de repente estava a escrever uma cena no jardim e queria perceber qual era o tamanho do ramo da árvore X. Apá, teria que ter uma fotografia disso porque não era fácil pegar num comboio e ir lá só para confirmar como é que era o ramo da árvore. E pronto, e foi um processo muito giro, eu diverti-me muito e acho que a Quinta das Lágrimas é um sítio deslumbrante. Tu já lá foste alguma vez, não é não? Não, 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 não. Ah, Pedro, vai. Ah, vai. É incrível. Incrível. E mesmo sem ficares ao estrado no hotel, podes visitá-lo e visitar os jardins. E, pá, almoçar lá se quiseres, o restaurante é assim uma coisa, pá, de cair para o lado. Incrível. É assim, sendo um hotel de luxo, é claro que aquilo não é a coisa mais barata do mundo, mas dentro do que é um hotel de luxo, eu acho que os preços são acessíveis. Não é uma coisa estapafúrdia. E, pá, e a comida é incrível, o serviço é espetacular, portanto, vale mesmo muito a pena. E a apresentação do livro foi lá. Não, a apresentação do livro foi lá em Lisboa. É provável que eu vá lá no verão fazer uma apresentação, uma segunda apresentação, digamos assim. Mas isso será mais lá para a frente. Olha, e como é que defines as personagens? Olha, começam logo os teus amigos, amigos fictícios que tu tens, imagina, não sei, e tu? Olha, qual é o teu processo criativo? Eu acho que é assim, tudo aquilo que me acontece, aconteceu, tudo aquilo que eu vivi, acaba por ter algum impacto na criação das personagens. Mas eu não vou buscar modelos de pessoas que eu conheço. Eu, assim que defino o espaço, com este, por exemplo, ok, quinta das lágrimas, comecei a pensar, então, que tipo de personagens é que poderiam estar neste sítio? Em que contexto? E surgiu-me, curiosamente, surgiu-me uma ideia e eu, assim que começo a escrever o livro, senti que alguma coisa não estava a encaixar bem. Não sei explicar, não sabia explicar muito bem, mas senti que alguma coisa não fazia sentido. De repente pensei, espera lá, e se eu mudar este elenco todo de personagens? E de repente comecei a mudar e pensei, olha, isto podia ser um casamento, que se passa lá, porque eles fazem lá casamentos. O hotel podia estar fechado só para os noivos e para os convidados. E de repente começo a encaixar estas coisas umas nas outras. E como é que fazes? Com os partidos, como muita gente põe na parede, o Vítor que vai não sei o quê, que vai casar com a Ana? É, pá, não, eu entro no Word, que tenho um documento do Word e tenho um organismo por aí. E depois como é que a editora ajuda-te a encontrar incoerências entre... Epá, espera aí, na tua história eu não percebi como é que o não sei o quê passa... Sim, olha, eles normalmente só metem a mão quando eu já acabei a escrita do livro. Portanto, o que eu fiz, porque eu confesso que durante o processo de planeamento da história e o processo de escrita, eu não gosto de partilhar, de partilhar... Pronto, percebes? Sim, por exemplo. Pronto, eu não gosto de partilhar e prefiro resolver tudo o que tenho para resolver na minha cabeça, escrever e depois sim mostrar às pessoas. E, portanto, quando eu acabo o livro, faço uma revisão ou duas e depois envio para a editora. E aí sim é que eles começam a fazer o trabalho de edição e depois mandam para mim com sugestões de alterações, pronto, correções de às vezes há erros que eu faço que nem me apercebo, erros de estrutura ou de gramática, gralhas. E, portanto, eles só entram no processo quando eu já escrevi o livro todo do início ao fim. E tu defines um timing para ti, defines todos os dias vou escrever um pouco ou é quando te apetece? Como é que é a tua rotina? Então, eu fico acordado com eles, um acordo não escrito, um acordo verbal, digamos assim, de lançarmos um livro por ano. Portanto, o técnico profundo pode entregar um livro por ano. Brutal! Ou seja, vais continuar assim! Sim, 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 sim. E eu, se eu conseguisse viver só da escrita, honestamente, eu não consigo viver só dos livros. Mas se eu viver só da escrita, eu acho que conseguiria entregar-lhes por ano dois ou três. Sem problema. Mas pronto, quando tenho outro trabalho para além da escrita, tem que ser só um. Não, mas espera, tem que ser só um. Só que não é só! Não é lindo quem estiver a ouvir. Não, ele só consegue escrever um livro por ano. Porque está... Quem deram uma altura das pessoas conseguindo... Há alturas que eu saio um bocadinho do pelo. Hã? Sim, sim, é pá. E diz-me uma grande disciplina, porque a editora não me impõe prazos, apesar de estar falado que eu lanço um por ano, a editora não me impõe... Mas tem um coisa de próprio? Não, lá está. Tem esse prazo que é um bocado abstrato de escrever um livro por ano. Mas, por exemplo, eu... Agora perdi-me o que é que ia dizer. Ah, eu ia dizer, eu não tenho um... Ou seja, eu não tenho um prazo, mas eu tento escrever todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Não imponho um número de palavras ou um número de horas que tenho que ficar ao computador, mas... Só de cito. Sim, sim. Pelo menos, imagina, nem que seja há dias em que, se calhar, estou a dar aulas o dia todo e só consigo um bocadinho de manhã apagar no computador e aí, se calhar, passo revisão do que escrevi nos últimos dias e, pronto, apago algumas coisas, acrescento outras, reformulo frases, pronto, e é trabalho que é feito. Não é uma coisa muito significativa, mas é algum trabalho que é feito. E, por norma, eu trabalho melhor de manhã, gosto mais de trabalhar e escrever de manhã. À noite não funciono. À noite, por norma, não escrevo. É muito, muito raro. Sabes que há muita gente que acha que... Ou pergunta, porque acha que... Que eu, como muitos, se calhar, escritores boémios, que ficamos a escrever até às cinco da manhã, acordamos ao meio-dia e... O meu trabalho, em termos de escrita, é muito regular, acordar cedo, de manhã, escrever, essa coisa de ficar até às quatro, cinco da manhã, para mim não... Comigo não funciona também. Eu também não consigo. Também não. Ah pá, pois. Não. Mas preferes de manhã, então, ou à tarde. Opa, eu estava-te a perguntar exatamente por causa disso, porque eu lancei o primeiro livro em 2016, como conseguirem para ir em 30 dias, e eu depois fui escrevendo, como eu lancei em edição de autor, eu fui escrevendo, 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 e lancei dois livros em 2020. Lancei um em janeiro, o Averrara. Sim. Vou buscar lá atrás. Este aqui, este foi o primeiro, na altura em... Ah, já, continuo-se o que eu não cumpri ainda. Exatamente, exatamente. Este foi o primeiro. E depois lancei, como andei a escrever, 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 durante muito tempo, lancei o Averrara de Empregado Frustrado, a Criador do Seu Próprio Emprego, e separei-o num segundo livro, do Caldo de Vidas, a um estilo de vida livre, o Averrara 2. Mas isto era para ser um único livro. Mas eu fui escrevendo, por isso é que eu te estava a perguntar qual era a tua disciplina. A minha disciplina, em 2019, que foi quando eu comecei a acentuar mais a escrita destes livros, a minha disciplina também era essa, era escrever um bocadinho todos os dias, não interessa quanto. Pai, já disse que eu escrevia, escrevia, escrevia... Pronto. E um amigo meu perguntou-me, mas quando é que paras? Quando já tiver escrito tudo, quando tiver dito tudo aquilo que eu quero fazer. E quando já tinha escrito tudo, apercebi-me que o livro ia ficar deste tamanho, com 600 páginas. Então partia a todos, porque percebi que fazia mais sentido até como público-alvo, um para quem quer criar o seu próprio emprego, o outro para quem quer transformar o emprego num negócio que funciona sem ele. Já. Mas desde que lancei estes dois livros, não me peguei na escrita de mais nenhum, e já lá vão três anos. Sim. E por isso, eu queria perceber isso em ti, porque eu tenho muito em mim aquela coisa de quando quero, quero muito. E então faço, 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 faço até me fartar. E até estar pronto. Quando não quero, não quero nada. E então, neste momento, eu estou na fase de, na escrita de livros, não me apetece escrever. Tu não tens essa fase, por exemplo, com outros projetos? Inclusive é na escrita, às vezes acontece-me quando acabo de escrever um livro, porque depois é curioso. O processo de lançamento, não sei o quê. E o processo de revisão e edição. Isso. Sim. O processo de revisão e edição, para mim, é muito doloroso, porque a certa altura acontece duas outras coisas, que é, eu acabo, fico uma semana cheia de pagar, e depois pego e vou começar a revisão. E como tive tanto tempo distanciado, de repente estou tipo, uau, isto está incrível, ah, brutal, como é que eu fiz isto, ui pá, que fins, e não, não, não. E de repente, como faço revisões sucessivas, tem que ser, edições sucessivas, revisões sucessivas. Já nem posso ver isto. É pá, sim. E de repente questiono tudo e penso, é pá, isto afinal se calhar não está assim tão bom, e se calhar, pronto. E portanto, quando acabo essas fases todas de revisões e entrego, fico uns tempos sem escrever e penso, é pá, que bom, ainda bem que agora não tenho que estar a escrever, porque não anteço nada, sabes? Preciso-me esvaziar um bocadinho para depois voltar a pagar o próximo livro. É isso. Eu sinto isso. Eu desde 2020 lancei estes dois livros, depois comecei a lançar, a partir de setembro, cursos online, e tenho gravado, por exemplo, estou a trabalhar num novo modelo de subscrição que vou lançar em 2024, em vídeo, e só me apetece fazer isso, ou seja, e eu tenho que aproveitar, eu já fui percebendo em mim que eu tenho que aproveitar os momentos em que me apetece fazer algo. Ok. Então só me faço isso, estás a ver? Ou seja, eu podia fazer um bocadinho, vou lançar um novo curso, mais um livro, mais não sei o que, não, só me apetece gravar vídeos, então só gravo vídeos, porque se calhar em 2024 ou 2025 só me vai apetecer escrever o próximo livro. Ah, já me escrevo. Estás a ver? Já. Já. Mas acho que tem a ver com cada um de nós, e eu durante algum tempo tentava fazer vários projetos ao mesmo tempo, um bocadinho disto hoje, um bocadinho disto tatatata, e percebi que comigo não funcionava bem assim, eu tenho que aproveitar. Quando me apetece muito, faço. Quando não me apetece nada, não faço. Já, percebe-te, percebe-te. Porque eu acho que há coisas também que não se podem fazer forçadas, ou se sempre tiveres forçado, que não te saia uma coisa muito, um resultado final não é muito bom. Sobretudo se calhar coisas criativas, coisas que temos que lidar com a imaginação e com a criatividade. Era por isso é que eu te estava a perguntar, como é que é a tua disciplina diária? E se há dias, já percebi que sim, se há dias em que tu te sentes do género, se calhar não estou a fazer nada de jeito, para que estou a fazer isto? Há dias em que se eu conseguir escrever um parágrafo, é uma vitória. É tipo, uau, consegui escrever um parágrafo, pá, está feito o dia. Pá, parece que, sei lá, que estou perro, que as coisas não saem. Pronto, eu acho que como todos os empregos, há dias mais fáceis e dias menos fáceis. E pronto, eu acho que o importante é o foco e a consistência, porque a consistência não é estar sempre bem, ou fazer sempre bem. A consistência é mesmo, para mim, mesmo quando há dias que correm menos bem, ou trabalhos que correm menos bem, tu no dia seguinte estás lá na mesma. Exato. Mas, olha, essa reflexão é interessante, porque as pessoas às vezes acham que, eu sou muito ativo e não sei o quê, e as pessoas às vezes acham, ele está sempre lá no máximo. Não, olha, ainda há dias, vim para aqui, à tarde, pensei, já não gravava uma videoaula, eu já gravei 79 videoaulas para este modelo de subscrição, ainda não lancei nenhuma. Pronto, vou lançar tudo. Mas, imagina, sim, e há dias já estava há mais de uma semana que não me apetecia gravar nada. E eu chegava, e assim, epá, preciso de falar sobre, vou gravar isto. E houve um dia que me forcei, tipo, epá, já não gravo há uma semana, vou gravar. Porque, se não gravo, olha, vou ler, tenho aqui muita coisa ainda para ler, que ainda não acabei de ler. E a começar a gravar, comecei a gravar para a câmara, não sei o quê, houve, acho que nem foi um minuto passar, disse-me mais, não é, disse, ponte. Não me esquece. Não consigo. E foi mesmo, e não gravei mais. E no dia seguinte estava com vontade e gravei. E eu acho que às vezes é um bocadinho isso, que é, sim, nós devemos nos esforçar, mas nós temos dias em que não nos sentimos criativos. E às vezes há dias que não temos energia suficiente para fazer as coisas que temos que fazer. Ok, se calhar até podes dizer assim, pronto, Pedrinho, nos outros dias todos tu já fizeste mais. Não faças hoje. Vai lanchar, vai fazer uma caminhada, vai não sei o quê. E no dia seguinte voltas, mantens a consistência, não é? Porque no dia anterior, ontem não fiz, se calhar eu sou mesmo um inútil e se calhar mais vale parar este projeto. Não, voltas com outra energia. Já, isso é super importante. Porque eu acho que isso deve passar nas escolas, eu acho que deve passar isso aos miúdos, porque eu acho que eles depois não conseguem lidar com a frustração. Porque há um dia que corre mal e o outro se calhar também, de repente, e pronto, eu acho que é importante mostrar isso, que as pessoas bem-sucedidas não têm sempre dias bons, bem pelo contrário, se calhar até têm tantos dias maus, mas que o sucesso deles vem disso mesmo, deles, mesmo depois de dias maus ou de fases más, semanas, meses, anos maus, então eles vão ter um marco. É isso, é isso. É que há dias em que tu te levantas de manhã e dizes assim, não me apetece fazer nada. Ah, já. Pronto. É que eu falo nesses dias. Eu penso que ainda era ser rico, meu, que é para poder, tipo, sabes, ler ao disputador e dizer, olha, vão todos dar uma volta, hoje não vou fazer mexer. Mas a questão é que não resolve. Imagina. Imagina que tu és milionário. Ok. Acordas e és milionário. Mas isso vai resolver o problema de te apetecer ou não apetecer fazer alguma coisa? Ah, claro que não. Não. Eu acho que às vezes as pessoas acham que o dinheiro que depois lhe vai resolver os problemas, mas não vai. Quando lá chegarem, os dias em que nós nos sentimos uns inúteis e sem vontade de fazer, esses dias não podem aparecer. Ah, sim, sim. Sim, sim. Sim. Acho que ganhas, resolves uns problemas, mas acabas por ter outros, ou por manter outros que já tinhas. Por manter outros. Acho que sim. O dinheiro não é milagroso. O dinheiro não é milagroso. Ajuda em muita coisa, mas não resolve a maior parte dos problemas. Não, sim, não. Esses problemas que vêm de dentro de... Epá, eu se fosse milionário acordava todos os dias com uma vontade, uma energia... Acho que não. Epá, exato. Acho que na mesma ia ser igual. Sim. Olha... Eu se fosse milionário eu não margaria o meu trabalho. Estava a pensar isso por acaso que ontem eu joguei no Euro Milhões, eu nunca jogo. Não tenho... Não sei, acho que não tenho sorte ao jogo. Mas estava a pensar disso, até isso. Por acaso, se ganhar, será que vou deixar de dar aulas? Será que vou deixar de escrever? Sei. Não. Eu acho que seria um erro se... Um erro deixar os meus trabalhos. Deixar de ter uma razão que me faça levantar da cama todos os dias. E como eu gosto tanto do meu trabalho, também na verdade eu acho que não o largaria. E quando sentires que aquilo que fazes é relevante e que tem valor para os outros, acho que vais fazê-lo sempre, não é? Agora, coisas que fazes porque tens de ganhar dinheiro, quando tens dinheiro a mais, se calhar aí diz assim, eu já não preciso fazer isto. Pronto, felizmente posso abandonar isto. Já, sim. Se calhar imagino, eu agora estou a dar aulas entre as escolas diferentes, o que implica assim uma logística às vezes de andar a fazer piscina dentro de Alcântara, Lisboa, Custoril. Se calhar... Sim, reduziria para uma só. A que tivesse mais carga horária. Pronto, mas só para não ter estas maratonas de deslocações e ganhar tempo. Temos que ganhar tempo, pronto. Paras para pensar... Há bocado disseste assim, eu ainda não consigo viver da escrita. Paras para pensar o que é que tens de fazer para viver daquilo que escreves? Ou seja, sabemos que... Primeiro, já paraste para pensar nisso? Já, já, já. E então? Eu tenho uma meta na minha cabeça, que é, eu tenho 30 agora, quando eu chegar aos 40, eu quero ter a possibilidade de escolher, ok, ter a possibilidade de, se eu quiser viver só da escrita, poder fazê-lo. Portanto, tenho 10 anos para pôr essa, para pôr isso em... ou seja, para concretizar esse... Esse que eu conheci com 19 anos, é isso. Sim, ou seja, eu nunca, por exemplo, eu nunca quis, falei disso há uns tempos com um amigo meu, eu quando saí o meu primeiro livro, não foi um best-seller. Ele chegou à segunda edição, passaram uns meses, o que é fixe, mas não foi um best-seller. E eu estava a dizer assim, ele estava a perguntar, esse meu amigo perguntou, mas e ficaste triste, ficaste com pena? E eu disse, olha, honestamente, não, porque eu continuo com aquele mindset com que estava quando conheci. Eu prefiro um crescimento gradual do que, de repente, explodir, porque acho que a maior parte das pessoas, e que isso é que acontece isso, depois tem uma queda vertiginosa. É muito difícil, não lida uma coisa mais em cima. Depois não lidam bem com isso. Portanto, eu prefiro ser uma coisa gradual, step by step, uma coisa mais consistente. E repara, não te esqueças do que estás a dizer, tu estás a acumular, ou seja, porque não foi, a mão que mata não foi best-seller quando foi lançado, tu não sabes, está lançado, ou seja, vais fazer mais edições, e não sei o quê, não é? Quando acabarem vais fazer segunda edição, terceira, quarta, quinta, por aí fora. Nada te garante que daqui a 10 anos, porque aconteceu alguma coisa, ou porque alguém adaptou aquilo à televisão, ou porque alguém falou naquilo num podcast muito conhecido, sei lá, uma coisa assim, não sabes se aquilo não dispara, percebes? Ah não, claro, sim, sim, sim. Esses livros que nós construímos para nós próprios, e que podem estar a gerar dinheiro o resto da vida. Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade, não é? Sim, sim. Olha, mesmo as coisas que eu fiz como ator, desde há alguns anos que temos felizmente um sindicato, digamos assim, a gestão do GBA, gestão de direitos dos artistas, que quando os canais de televisão repetem novelas e filmes, eles são obrigados a pagar aos intérpretes, e pronto, e que é fixe que eu imagino uma ou duas vezes por ano recebo, pronto, recebo uma comunicação de direitos de autor, que tem que receber, direitos de autor não, direitos, tem outro nome, não me lembro, mas pronto, aqueles direitos de imagem, digamos assim, porque repetiram quando as pessoas não fiz, portanto, é os tais ativos que tu dizes que... É isso, e eu adoro esse tipo de ativos, os livros são um ativo desses, ou seja... Exatamente. Imagina, há pessoas que investem em imobiliário, têm ali um apartamento, estão a receber rendas, tu estás a receber por livro vendido, e aquele livro que tu escreveste uma vez e nunca mais vais escrever, aquele, já está ali um ativo, que é só quando dá a fabricar mais. Sim, sim, exatamente. Portanto... E o dia os meus herdeiros, quando eu morrer, onde receber os direitos de autor desses livros... Por isso é que tu estavas a dizer, não foi um best-seller quando lancei, mas ainda pode ser. Mas ainda pode ser, claro, sim, sim, sim. Há coisas que vêm a disparar, por exemplo, eu vendo mais livros agora do que quando os lancei. Mas porquê? Porque já fiz mais palestras, já fiz, já tenho mais, já há mais pessoas que conhecem o meu trabalho, há pessoas que ouvem o podcast e depois vão comprar a Ave Rara 1, a Ave Rara 2, etc. Eu estou a vender livros de como conseguir emprego em 30 dias, pessoas que eu lancei o livro há 7 anos, o primeiro, ainda não conheciam sequer o livro. Pronto, porquê? Porque só na nossa cabeça é que nós pensamos, é pá, lancei, o mundo todo viu e ninguém teve muito interesse. Não, o mundo todo não viu. Exatamente. O mundo vai vendo nos próximos 5, 10, 20, 15 anos. E eu sinto isso, vendo mais livros agora do que no momento em que os lancei, ou no mês seguinte. Estás a perceber? Sim, sim, sim. São coisas xíclicas, às vezes parece que no primeiro ciclo das coisas não há assim um sucesso que nós se calhar até idealizámos. Não há apenas continuarmos a falar sobre, por isso aqui nos podcasts eu vou falando sobre o meu livro, sobre isto, sobre aquilo. E tu também vais falando do livro que lançaste mais recentemente, mas também vais mostrando os outros. Sim, por exemplo, eu estive agora na Feira do Livro, no sábado passado, e o primeiro livro esgotou, e eles tiveram que ir ao armazém, que era na outra ponta da cidade, os da minha editora, a correr, para ir buscar mais exemplares. E, ou seja, no fundo, houve muita gente que soube deste terceiro livro, da Quinta das Lágrimas, mas que de repente foi, ah, ok, mas este autor já tem mais dois antes deste, então também que vou comprar. E, portanto, ou seja, este terceiro puxa pelos outros dois. É isto. E aconteceu o mesmo. E quando tiveres 10, vão puxar todos uns pelos outros. E há, é tipo dominó. É? Já. Isso é que é magnífico. Ou seja, então tu estás a pensar nesse registro, que é, vou acumular ativos, e os teus ativos, neste caso, estamos a falar especificamente de livros lançados, e tu vais receber por livro vendido, tu vais receber por séries em que participaste, não é? Ou seja, queres chegar aos 40 anos e ter ali passivamente uma série de rendimentos que te permitam dizer assim, se calhar vou me dedicar só à escrita, ou vou passar a dar aulas, das aulas de teatro, não é? Sim. Sim. Apenas uma escola. Se, por exemplo, chegar aos 40 e se quiser ficar só numa, porque dar aulas é um trabalho muito, muito desgastante. Eu adoro, divirto-me, estimula-me, e fico super feliz por perceber que o meu trabalho tem um impacto mesmo nos alunos, e que a minha disciplina ajuda-se a trabalhar competências importantes, o falar em público, etc. A criatividade e a imaginação, que os meus de hoje em dia, estimula-se tão pouco que isso neles, e a minha disciplina faz isso. Portanto, eu gosto muito, é importante para mim, e fico feliz por perceber que também que é importante para os alunos. Mas eu acho que daqui a 10 anos é provável que já comece a acordar algum cansaço, alguma saturação, porque eu, ainda por cima, eu apanho umas idades um bocadinho difíceis, que é a adolescência, dos 12 para cima. E já pensas... E que outras coisas pensaste? Sabes que eu sou muito fã do digital, e portanto eu não quero estar a ser tendencioso, e que outras coisas já pensaste? Aos 40 anos? Aos 40 anos? Olha, eu acho que a escrita é uma coisa que eu farei durante ainda muito tempo, eu não digo para sempre, porque eu acho que não se pode dizer que... Mas pronto, mas que durante muito, muito tempo continuarei a fazer com muito gosto, muito prazer e com muita vontade. E aos 40 tenho praticamente a certeza que continuarei super motivado e entusiasmado a escrever. Não sei o que é que haverá para além disso em termos de vontades profissionais, nessa altura, para mim. A única certeza que tenho é que a escrita fará parte dela, dessa... Da minha... Pensaste... Estou a pensar, por exemplo, em outras pessoas que queiram aprender a escrever, escrita criativa, montar enredos, não sei o quê. Já pensaste em fazer uma... Dar informações em escrita? Uma masterclass ou uma coisa... Sim. Digital, ou seja, fazer tudo online... Online. Como por exemplo, no meu site, é que eu estava até a perguntar, e eu sou muito tendencioso porque eu adoro online, eu tenho aqui nos cursos online, no meu site, eu fui transformando tudo aquilo que sei fazer, por exemplo, como criar um podcast. Tu tens aqui, clicas aqui, ver detalhes deste curso. Quem quer criar um podcast, pode ver aqui as várias aulas sobre como é que eu gravo, como é que eu edito, como é que eu produzo o som, como é que eu meto em plataformas para divulgar aquilo tudo, sair automaticamente no Spotify, iTunes, nananã, está aqui. É uma coisa que eu sei fazer, transformei num curso online. Como editar um livro sem editora? Como é que eu fiz a edição de autor? Como é que eu coloquei isto na Amazon? Como é que eu coloquei isto na UQ? Está aqui, olha. As aulinhas todas por aqui abaixo. E eu estou-te a perguntar isto exatamente pelo mesmo motivo. Olha, como fazer investimentos na bolsa? Como é que eu faço os investimentos em empresas cortadas na bolsa? Eu estou-te a perguntar exatamente porquê. Imagina, eu era gajo para comprar um curso teu online de como é que tu montas os enredos, como é que tu estruturas as histórias, como é que tu defines as personagens. Mas, sei lá, até coisas simples. Como é que tu dás o nome às personagens? Às personagens. Porquê que é José? E porquê que é Henrique? Porquê que estás a ver? Porquê? Eu vejo os livros não apenas como um livro. Eu vejo o livro como um ponto de partida para nós, autores, fazermos mais com isso. Eu criei o podcast, por causa dos livros da ave rara, criei o podcast da ave rara. Porquê? Um bocado para falar com outras aves raras, como tu, por exemplo. Que tem definido um caminho, um estilo de vida diferente do normal. E este podcast faz com que o quê? Olha, as pessoas com quem eu falo, as pessoas ficam a conhecê-las, conhecem os projetos deles. Se calhar mais algumas pessoas vão comprar os teus livros porque viram este episódio. As pessoas compram mais uns livros meus, mais uns cursos online. Ou seja, eu vejo cada livro como um projeto que pode ter um podcast, um curso online, uma palestra presencial, um masterclass online. É engariador de outras coisas, não é? Sim. Sim. E repara, o facto de eu fazer um podcast com outras aves raras e falar nos livros e fazer aquele product platform, placement, colocação de produto, não é? Como se faz nas novelas. Falei-me-me-me-te. Que é tão mal feito nas novelas, por favor. Que é realmente que consiga fazer aquilo. Juntos. Sim, mas ao fazer isto, às vezes as pessoas até gozam comigo porque dizem, a não sei o quê, neste belíssimo livro de Lourenço Seru, e as pessoas, opa, lá está ele a vender o livro. Mas se eu não gosto, as pessoas não sabem como é, nem sabem que há um livro. Claro. É, claro. É aproveitar o espaço, o tempo de antena para... Exato. Para mostrar o crime. Super discretos, mas... Olha, mas já pensaste... Tens participado em podcasts, por exemplo? Sim. Quer dizer, não sei se... Sim, tenho feito alguma... E nesta semana fiz um... Não sei se pode chamar podcasts, mas são entrevistas para o digital, para pessoas que têm contas no YouTube. Tenho participado em alguns, sim. E há um mês convidaram para ser orador, pela primeira vez convidaram para ser orador numa conferência. Oh, estás a ver? Olha aí. Obrigada. Sim. E vais gratuitamente ou já cobras qualquer coisa? Já fui... Já foi há três semanas. Não. Sim, vai há três semanas, um mês. Fui gratuitamente porque, ou seja, ela, a organizadora, fez-me perceber que, ou seja, deu a entender que, de facto, não havia fundos. E ela, coitada, é uma miúda de 22 anos, ou 23, fez isto tudo, organizou-me sozinha. Top. Na conferência sobre literatura, no geral de livros e depois cada palestra em si tinha um tema mais específico. E o meu era ser jovem autor em Portugal. E, portanto, neste contexto eu também, honestamente, não me chateou ir... Também era em Lisboa, não me colabou assim... Não tive que preparar uma apresentação, PowerPoint, nem nada. Portanto, foi uma coisa um bocadinho mais informal e, portanto, não me senti... Mas já estamos a bater... Calma. Estás a ver? É que tu, ou teres livros, ou participares em podcasts, em videocasts, seja o que for, as pessoas vão conhecendo o teu trabalho e vão-te começando a chamar. Foi aquilo que me aconteceu, acho que na altura falámos, foi aquilo que me aconteceu com o livro Emprego em 30 Dias. Ou seja... Postas comas do país inteiro. Olha, vais aqui a eventos já realizados. Olha para isto. Vens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 16 páginas. Pouco. Olha quantos eventos eu já fiz presencial. Ai, meu Deus. Olha, olha. Ai, ok. E isto transformou-se em mais uma fonte de rendimento. Pois. Ou seja, mas tu começaste a cobrar logo no início, nos primeiros que fizeste? Vamos aqui aos primeiros. Este primeiro foi gratuito, aqui em Viseu. E eu, ainda por cima, paguei... Repara. Vamos aqui às fotos que estão no YouTube. Eu paguei o coffee break. E eram 200 e poucas pessoas no auditório. E eu não tinha noção quanto é que era um coffee break para 200 pessoas. Bem, esta era uma das mesas. Foi... Não, não. Mas isto era uma das mesas. Isto foi gigante. Então, foi gratuito e eu ainda ofereci este coffee break. Correto. Tu pagaste para ter que pagar para trabalhar. Eu te paguei para trabalhar. Exatamente. Então, quando começaram a convidar para outros eventos. Olha, Vila Real foi a seguir. Bragança foi a seguir. Ribeira de Pena a seguir. Foi por aqui fora. Eu comecei a pedir. Nós já temos um modelo tipo de proposta e tudo. Claro. Ok. E este último, posso-te dizer, o mais recente que eu fiz está aqui. Eu já falei isso noutros episódios. Está aqui em Sabrosa. Foi agora há pouco tempo em Sabrosa. E posso-te dizer que foi um evento de 3 horas presencial. Em que foram 2.407 euros. Uau. Só para tu perceber. Ou seja, esta é mais uma fonte de rendimento que eu tenho neste momento. Ok. Uau. E tu podes perfeitamente. Vai-te começar a acontecer. E por isso é que eu te estava a fazer a pergunta. Tu já pensaste noutros projetos? Já pensaste num dia criar um podcast teu? Porque o podcast... Ah, ótimo. Gosto. Fala nisso. Já. Olha, e tem muita graça. Porque ainda ontem à noite estava a pensar nisso na cama. Tive uma insónia. E pensei nisso. Porque numa primeira instância, quando me surgiu a ideia, foi ok. Vou adicionar isto e entrevistar escritores. Mas depois pensei. Mas espera. Mas eu também gostava de falar, por exemplo, com atores. E se calhar, noutra fase, também me apreciará falar com pessoas que não têm nada a ver com áreas artísticas. Pronto. E pensei. Ok. Então se calhar a energia era ser uma coisa mais abrangente. Em que eu pudesse entrevistar atores, escritores. Pronto. E, ou seja, isto tudo porque eu lá está, joguei no Euro Milhões. Nunca jogo. Não sabia. Não tinha visto os resultados ainda. Não sabia que números é que estavam lá. Porque eu apostei na máquina. Portanto, a máquina é que escolheu por mim. E, de repente, eu não sabia sequer se tinha ganho alguma coisa ou não. Não sabia sequer se tinha saído o primeiro prémio a alguém em Portugal. Mas, de repente, pensei. Olha lá. E se eu, de facto, saísse, em que é que eu gostaria de... Teria dinheiro para investir, não é? Muito dinheiro. O que é que eu gostaria de fazer? E uma das coisas foi... Tomei a ideia que tinha surgido há uns tempos do podcast. Mas tu não precisas de dinheiro. Tens a webcam. Olha, tens aqui um microfone. Pode não ser esse. O teu microfone a partir daí está perfeito. Sim. Verdade. Se bem que eu, para mim, eu idealizei. Eu quereria... Quero fazer uma coisa presencialmente. Ah, ok. Ou seja, eu queria estar a conversar com a pessoa cara a cara, pessoalmente. Percebo. 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 E não acho que seja... Não tem que ser a melhor forma de o fazer. Mas eu gostaria de ter essa... Não acho que fosse assim. Essa pretende. E, portanto, ou seja, pensando que se calhar haveria pessoas que teriam que vir fora de Lisboa, eu faria a questão, obviamente, de cobrir as despesas de deslocação. Estaria, se fosse preciso. E teria que, obviamente, imaginar lugar de estúdio, ter um material mais investido, um bocadinho em material de som e de vídeo. Olha, não deixes que isso seja uma desculpa para não começares. Para não fazer, já. Porque, repara, estou-te a dar na cabeça, no bom sentido, porque... Sim. Repara, se eu e tu tivéssemos que andar a tentar encaixar a agenda para eu estar contigo presencialmente, ou tu estares aqui comigo em Visio presencialmente, se calhar ia ser difícil. Assim, encontramos aqui um periodozinho esta tarde e estamos a falar. Percebes? E pode ser assim, e depois, ao fim de dois, três, quatro anos, olha, o Lourenço agora tem um estúdio, agora ele faz presencial. Pronto. Sim. Uma evolução. É isso. É no fazer que tu vais ganhando... Há dias que estava... Eu todos os dias vou de manhã ao ginásio e à sauna. Então estava lá um rapaz que disse assim, tu tens um podcast, ouvi dizer que tens um podcast. Tens, tens. Chama-se a Ave Rara. E ele, é sobre o quê? E estava lá outro, com quem eu vou gravar um episódio, que eu falo muito com ele na sauna, e ele disse, é um podcast sobre tudo e sobre nada. Ou seja, o hábito, cara, é um bocadinho isso, é, é tão abrangente que podes falar de tudo, tudo o que quiser, seja escritor, seja, epá, seja, por exemplo, o Zé com que eu falei há dias, que é pasteleiro, epá, tudo. Qualquer pessoa que tenha uma visão um bocadinho de ave rara, ou tenha esta disciplina de ir fazendo um bocadinho e... Olha, fiz por ali, é experimentalista, gosta de... Bate uma cabeça, levanta-se outra vez. Pronto, é uma ave rara. Então se é uma ave rara, é fixe para fazer um episódio. Percebe? E tu... Sim, sim, sim. Podes perfeitamente começar assim com estas conversas à distância e facilita-te muito, porque a logística de teres que manter agendas conciliadas para a pessoa... Repara, eu se for ter contigo a Lisboa, se calhar eu digo assim, eu não vou e venho a correr, não é? Porque se não chego lá para o episódio, estou cansado, nem me apetece falar com ele. Não, vou, tenho que ficar lá, janto lá, depois se calhar só gravamos no dia seguinte. Ou seja, esta logística, já é difícil fazeres isto com muita gente, a menos que tenhas ganho euro milhões, não é? Pronto. E tens a tua mansão, e aí tens o teu espaço dentro da tua mansão. Sim. Mas, eu estou-te a dizer isto porque o podcast deu-me uma exposição muito grande. Ah, acredito, acredito. Percebes? A tudo aquilo que eu faço deu uma exposição muito grande e eu fico muito feliz. Também, as pessoas com quem eu tenho falado no podcast vão-me dizendo, olha, depois do episódio que falei contigo, ainda há tempos de uma pessoa que tem projetos na área do webdesign, é pá, depois do episódio que falei, em que estivemos à conversa, lançaste aquilo, tive logo quatro ou cinco clientes que chegaram para fazer sites comigo. Uau! Uau! Foi lindo, isto é magnífico, estás a ver? É pá, que ficha. Portanto. A exposição traz coisas muito boas, daí também a importância das redes sociais, da internet, no digital hoje em dia, porque na verdade, onde é que nós passamos todos muito tempo por dia? É no digital, no telemóvel, no computador, portanto, eu acho que continua a ser um canal de comunicação, se não é o melhor, é pá, é o segundo melhor, de certeza. Porque chegas a pessoas em todo o lado. E depois tens a vantagem de aquilo está lá e tu estás a fazer outra coisa, a escrever o quarto livro e um episódio do podcast que lançaste há não sei quantos meses atrás, já tu estás no sexto ou sétimo livro e aquele episódio, bum, de repente, destacou-se no YouTube ou destacou-se no Spotify. Já. Estás a perceber? Uhum. Um bocadinho nesta perspectiva de amontoar ativos. E eu gosto muito de amontoar ativos e amontoar episódios, conversas, seja lá o que for, que possam, daqui a 10 anos, alguém o encontrar pela primeira vez, imagina, daqui a 10 anos alguém vai encontrar este vídeo pela primeira vez e uma das coisas que eu disse vai fazer sentido e ele vai comprar um curso online. Já. Imagina. Eu tive uma pessoa há dias que me escreveu, eu pergunto sempre quando se juntam aos meus cursos online como é que conheceram o meu trabalho, que eu gosto de saber, como é que as pessoas chegaram a mim. Sou aquele puto que está sempre a fazer perguntas. Sim. E houve uma pessoa que disse, eu sigo o teu trabalho há sete anos. Ah, graças. Para tu teres noção, ou seja, quando às vezes as pessoas acham que o digital é mágico, é, mas funciona por acumulação, ou seja, funciona ao longo do tempo e aquela pessoa demorou sete anos a se confiar em mim para comprar um curso online. Ou seja, teve que ver não sei quantos vídeos, teve numa palestra presencial, já tinha comprado o livro Emprego em 30 dias e ao fim de não sei quantos anos, ok, gosto e identifique-me com a forma dele fazer as coisas e ao fim de sete anos avançou para a subscrição de um curso online. Brutal, às vezes demora, mas dá os seus frutos. Não, e isto para dizer que é cumulativo, é mesmo aquela coisinha de, se fazemos uma coisa que fazemos hoje e não é intemporal, para alguém ver temos que repetir amanhã, por isso é que eu não gosto muito dos stories, porque não são intemporais. Pois. Estás a ver? Eu carrego os stories, aquilo que carrego também no YouTube ou assim, carrego lá um bocadinho, mas aquilo não é intemporal, aquele story depois vai desaparecer, não vai ficar a trabalhar para mim, percebe? Pois, 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 exatamente. Não é possível daqui a dez anos alguém encontrar aquele... Ou lembrar-se. Exatamente. Não, lembrar-se era preciso que a pessoa o tivesse visto. Estás a perceber? Exato, exato, primeiro, esse é o primeiro pressuposto, sim. Isso é giro, porque imagina, há pessoas que só vão conhecer o teu trabalho amanhã, pela primeira vez. Então, tudo o que fizeste até aqui, são oportunidades que as pessoas têm de consumir o teu conteúdo, em podcasts, em entrevistas, vídeos, não sei o quê, e livros que vão ler. Porque, tu assumes assim, pois, mas a pessoa deve ter visto o lançamento que eu fiz do primeiro livro. Não, a pessoa nem te conhecia, só te conhece amanhã. Está a ver? Sim. E eu gosto de pensar nisso, que é, e quem me conhecer só daqui a dez anos, quem me conhecer só daqui a dez anos, tem tanta coisa para trás, para consumir, e aquilo tudo que tem para trás para consumir, vai estar a trabalhar para mim, para divulgar o que eu faço, para divulgar os meus livros, os meus cursos online, para ser chamado para mais palestras. Percebes? Já, já. Portanto, gosto muito de saber que estás a equacionar criar um podcast, vou seguir o teu trabalho. E irás lá parar, como é óbvio, se não, quando for para a frente, como é óbvio, vais lá parar. Com todo o gosto, com todo o gosto, claro que sim, mas fico aqui preocupado que talvez estejas a arranjar desculpas milionárias para não começar. Também digo, não é só o dinheiro, obviamente, mas neste momento estou numa fase, assim, muito, estou a preparar uma coisa nova, depois dá mais para a frente até poderei falar contigo sobre isso, que eu acho que podes achar muita graça. Mas é uma nova vertente profissional, que está de alguma maneira ligada com o meu trabalho de professor, e foi uma coisa que eu já fiz há 5, não, até há 6 ou 7 anos, e é uma coisa que estou a repescar agora e que vou apostar nela com mais força agora num futuro muito, muito, muito próximo. E, portanto, a minha cabeça está muito dividida entre as aulas, o livro, os livros e esta terceira coisa, e, portanto, neste momento não tenho mesmo que a disponibilidade mental, eu acho que acima de tudo nem é o dinheiro, obviamente, é a disponibilidade mental para... pronto, para começar isso, para perceber como é que funciona e não sei o quê. Mas, pronto, é uma coisa que muito pouca gente sabe ainda, estou a manter-me o segredo dos deuses também. Espera, então, mas vamos fazer assim, quando lançares, opa, não sei se vai ser daqui a 2 ou 3 semanas, mas se calhar vai ser mais para a frente. Um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para a frente. Ok, então vamos, fica já aqui definido, quando lançares, lanças, divulgas e fazemos outra conversa para falar sobre isso. Boa, combinado. 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 Combinado, um rãozinho ao projeto. Opa, obrigado, obrigado. Gosto. Mas é uma coisa muito abrangente, muito... Gosto de ser. Que me dá... Sim. Olha, e outra coisa gira. Sabes o que é que desencadeia isto? Uma coisa má que me aconteceu. Acho que é a terceira coisa que estamos a falar hoje. Mais uma, uma posta na cara. Pum! É. Mas é exatamente, é muito interessante. Eu acho que isto também diz muito sobre mim. É uma coisa de autoconhecimento, uma consciência. Lorenzo, o homem que se mexe quando leva com bosta na cara. Já acho que se mexe. Quando dá merda. É muito fixe, pá. Eu acho que de facto sou... Pronto, é um traço meu, uma característica minha e pôs-me a pensar sobre outra coisa, que é, se calhar, há tantas coisas na minha vida que eu quero fazer ou que eu gostarei de fazer e que penso, bora lá tentar que isso surja sem precisar de levar com merda em cima, percebes? Faço a expressão. Tentar perceber o que é que poderei fazer na minha vida já, em vez de esperar que aconteça uma coisa má porque desencadeia. É muito interessante, olha. Quando nós estamos atentos à vida e às coisas que nos acontecem, tu percebes e descobres coisas, pá, tão interessantes. Tu estás a começar a ter consciência disso, que é, quando acontece algo mal, algo muito mal, eu mexo-me e algo muito bom vem a seguir. Sim. Então como é que eu posso imaginar já hoje que me aconteceu uma coisa muito má para eu me mexer para a coisa seguinte? É, exatamente. Exatamente. É, exatamente. Mas o que é que te aconteceu muito mal? Não queres falar sobre isso? Ah, posso falar, não é? Imagina, dentro do mal não é uma coisa assim, pá, não é nada de saúde, portanto houve, eu acho que não sendo uma coisa de saúde, pronto, é logo um alívio gigante e um relatividade enorme da coisa má. Mas recebi numa das escolas onde eu estou, a escola onde eu estou mais fixo, digamos assim, a escola é até ao nono ano e recebi um e-mail lá, coisa de um mês e meio, dois meses, a anunciar que eles, a partir de setembro, deixam de ter o terceiro ciclo, o sétimo, oitavo e o ano. E tu ficas sem aquele trabalho. E fico sem aquele trabalho. Foi a melhor coisa do que aconteceu no passado. Foi. Ficar sem carga horária na universidade onde eu dava aulas. Ah, e o que é que tu fizeste? O que é que foi lindo? Não, foi lindo, porque aquilo foi assim, eu dei aulas no Politécnico de Bragança, 2002 a 2004. Tinha contrato de exclusividade. Em 2004 eu disse assim, epá, não quero contrato de exclusividade, eu quero começar a fazer prestações de serviço. Não, 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 em 2004 comecei. Prestação de serviço nos parques ebólicos, por isso é que depois me liguei à área ambiental. Em 0 octubre. Eu dava aulas sem exclusividade na universidade onde estudei, na Universidade de Trás-os-Montos e Alto Douro, em Vila Real. Ah, dois anos e meio depois de dar aulas, ia começar o segundo semestre de 2007 e o meu chefe chegou ao gabinete e disse-me assim, Pedro, tenho aqui algo difícil para te dizer. E eu, oh, vou ser despedido. E ele, não brinques com isto, deixa-me explicar-te. E era mesmo. Era mesmo. Há aqui não sei quantos professores que não têm carga horária e agora, se eles não têm carga horária, estão em maus lençóis e então eles estão a ir a buscar aos pequeninos como tu, aos assistentes, aos não sei o quê, tatatã, estão a roubar-lhe a carga horária deles para garantir que o trabalho deles fica e muitos assistentes vão embora. E a minha resposta na altura foi, brutal, vou-me dedicar só à parte da consultoria ambiental. E o meu chefe na altura ficou, opa, mas estás a perceber que ficas sem este ordenado. Estou, mas eu vou buscar outros projetos para compensar este ordenado. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque dois anos mais tarde disso criei a Noctula, a empresa de consultoria ambiental, que ainda tenho até hoje. Portanto, isso que tu estás a dizer é lindo porque já resolve um bocadinho aquela questão antes dos 40 anos, já resolveste três escolas, já só vais ficar com duas. Estás a ver? Já. Já. E dessas duas já só vou ficar com uma porque numa delas eu estou a fazer uma substituição. Portanto, e a outra, portanto, sobra. Os astros todos, para tu seres despedido e tu ficar com aquilo que quer. E é uma coisa que me apetece muito porque permite-me alguma, imagina, eu não tenho perfil para estar numa empresa das novas 5 de segunda a sexta. Não tenho perfil para isso e não quero. E acho que felizmente a coisa boa de termos nascido nesta fase e não termos há 50 ou 100 anos é que, há 100 anos não fazia sentido, mas pronto, há 50, é que hoje em dia tens cada vez mais pessoas que não têm vidas de trabalho ditas normais, que fogem àquele padrão normal das novas 5 de segunda a sexta. São as datas raras. As datas raras, precisamente. E, portanto, eu ter esta vontade sei que é uma coisa que é possível de acontecer, de não ter um emprego das novas 5, não sei o quê. E esta terceira, esta nova área, digamos assim, permite-me a ter uma flexibilidade grande de horários e de, pronto, que é fixe também porque permite-me dedicar à escrita de uma maneira mais regrada, digamos assim. Estás a ver os astros a alinharem-se todos? Sim, sim. Eu acho que a coincidência ser nesta fase em que eu fiz 30 anos, eu acho que não insiste em mesmo coincidências. Portanto, olha, estou com fé e com fé e com muita vontade. E, portanto, depois, quando puder, partilho aí o que é. Agora fico curioso e agora fico ansioso. Pá, depois escreves-me pelo Instagram. Eu digo. Sim. Um pedrinho. Temos coisas para conversar. Já curtei uma marca, inclusive, e, portanto, pronto. E mais não posso dizer. Exato. Não digas mais nada. Muito bom. Olha, mais coisas. Participação numa série Netflix. Para quando? Pá, para mim era já amanhã. Portanto, se me ligarem para ir amanhã, eu vou. Mesmo sem saber o que é ou com quem vou contracenar, eu vou. Como ator, tenho muitas saudades. Já não faço. Já não faço. Rabo de peixe. Já viste? Ah, não vi, mas já vi. Lá está. Instagram e Facebook. Está em todo lado isso. Tu já viste, não? Vi. Já vi. Eu e a Lúcia já vimos. Muito bom. Muito bom. E pá, é giro ver que... Eu sou muito crítico em relação ao som. E acho que algumas séries e filmes portugueses, o som não está muito bem produzido. Pronto. Desculpem lá, as produtoras. Não, é falado. É um dos handicaps da nossa indústria. É. Mas aquele está muito bom. Aquele está muito bem produzido. O som está bom. Às vezes sinto, naquele não, mas noutras séries sinto. É pá, parece que o microfone está longe. Estás a ver? Depois, na pós-produção, há muita coisa que tem que ser feita na captação. A captação tem que ser bem feita. Sim. Mas depois também tem que ter uma boa pós-produção. Percebes? Já. E eu sinto muitas vezes, em determinadas séries portuguesas, tenho que pôr mais alto à televisão. E eu assim, que nervos, pá. E nervo a visto. E está muito bom. Gostei muito. Rabo de peixe. E outro que gostei, que foi na Prime Vídeo, foi a Praxe, com dois X. Praxe. Ah, a minha irmã mais nova esteve a ver essa série e adorou. Pô, foi. Muito, muito bom. Os atores, muito... Opa, as interpretações, muito boas. E depois, já aquela coisa de... Sabes o que é que eu sentia antigamente? Quando diziam merda, era tipo... Merda. Diziam baixinho, tipo... Caramba, és um... Desculpa. És um não sei quê. Não sejas assim. Não faças bosta. E eu, opa, mas ninguém fala assim. As pessoas dizem... Caramba, foda-se. Não dizem, não é? Não faças bosta, opa, tife. Sim. E não é só por isto, mas quando... Quando as pessoas falam, quando os atores falam, como se estivessem a falar na realidade, dão um ar completamente diferente à cena. Tu acreditas no que estás a ver? É isso, é isso. Parece que estás ali no meio da conversa a viver aquilo com eles. Obrigado, não é? Até te esqueces quase que é uma série ou que é um filme. É. Gostei muito deste. Conheço uma amiga minha que entrou na série, a Vera Moura. Não sei que personagem é que ela fez, mas sei que ela entrou no... acho que teve no elenco fixo. Deixa-me ver se está aqui, se eu consigo ver aqui. Vera Moura, está aqui. Ah, é, Mafalda. Ah, está aí. Tens que ver, pá. Tens que ver. Ah, pá, tem que ver. Sabes que eu consumo muito poucas séries... Olha, é uma vergonha dizer isto. Eu não vou ao cinema... Ah, não vou dizer, tenho vergonha. Mas há muito tempo mesmo. É, pá. Sabes? Olha, mas não tenhas vergonha. E a outra era o Rabo de Peixe, de Peixe, Netflix. Rabo de Peixe. Não tenhas vergonha de dizer, porque... Eu já disse isto várias vezes. Eu já não tenho paciência para ir ao cinema. Por causa de intervalos. E por causa de as pessoas ao lado... Por favor, meu. Eu gosto da cena... E um bocadinho do palo das pipocas. Aqueles... Ah, não sei o quê. Ah, então... Case já tudo. E eu assim... Mas porquê? Eu tenho mesmo que passar por isto? Eu gosto de estar em casa com a minha belíssima esposa a ver uma série na Netflix ou na Prime Video sem intervalos e sem interrupções. E eu não tenho problema nenhum em admitir isto. Já não tenho paciência para ir ao cinema. E, portanto, metam-me tudo na Netflix e metam-me tudo na Prime Video que eu vejo tudo. O vejo. Estás a perceber? E aqui... Deixa-me mostrar-te aqui esta série. Rabo de Peixe. Epá... Está muito bom. E há um cartaz que está logo mesmo... Não, está muito boa. Recomendo. E depois os atores... Opá, tu se calhar conheces alguns, não? Olha, o Zé Condensa conheço, por acaso. Este último? O do meio. Ah, o do meio. Ok. O do meio. Opá, não. Eu não te vou dizer nada. Vê porque a interpretação de cada um deles está... Brilhante. Não, não, não. Está brutal. Por isso é que eu te perguntei. Eu até estava... Comentei com a Lúcia. Opá, um dia destes vemos o Lourenço aqui. Porque o Lourenço encaixava-se perfeitamente neste... Adorava. Adorava. Tenho muitas saudades. Já não faço nada como ator pai há um ano. Um ano e tal. E... Epá, e tenho muitas saudades. A última coisa que fiz foi um anúncio no final do ano. Dois anúncios, aliás. Duas campanhas. Epá, e tenho muitas saudades. Ontem estava... Teve cá uma amiga minha. Veio cá a lanchar. Estava-lhe a dizer que eu neste momento... Teatro, então, já não faço pai há quatro anos. Tenho tantas saudades que eu neste momento até faria teatro de Orla. Sem pagar. Tais são as campanhas. Para quem estiver a ver, aproveite-se do Lourenço. Exato, olha. Então faz isto de Orla. Exatamente. Portanto, aproveitem. Exatamente. Olha, está bem. Então, nunca te surgiu a oportunidade... Mas isto da Netflix chega, o quê? Através de um agente? Achas que... Através de um agente, sim. Uma editora. Eu não tenho agência neste momento. Desde já para aí há quatro ou cinco anos. Tudo o que fiz nos últimos anos foi coisas arranjadas por mim, ou que me surgiram. Então, para chegares a uma série da Netflix, sem a gente, eu acho que é muito difícil. Mas pronto, mas tens que... Olha, já tens séries portuguesas na Netflix. Tens atores portugueses a participar a séries estrangeiras da Netflix. Sim, sim, sim. É uma realidade que não é assim tão distante. Hoje em dia. Não é uma coisa assim tão distante ou impossível. E, aliás, tens muitos atores portugueses a internacionalizarem-se. Hoje em dia, o que é ótimo. É muito bom. Abre o mercado, abre possibilidades. E, portanto, acho que estamos numa fase boa para atores, em termos de internacionalização. Não achas que estamos na melhor fase da... Apesar de todos os conflitos a nível mundial e de todas as incertezas, não achas que estamos na melhor fase da humanidade desde sempre? Tirando os conflitos? Sim, eu acho que se pode dizer que sim. Em termos de globalização, de acessibilidade entre países, de tudo o que cada país produz, em termos não só de coisas de consumo artístico, de filmes, séries, livros, de, sei lá, de produtos, de roupas, mas de... Eu acho que sim. Salvo, outra vez, à parte dos conflitos que se passam, tirando mitos, que é óbvio que é uma coisa terrível, um flagelinho horrível. Eu acho que sim, que estamos a passar numa fase de globalização boa. Cada vez se abrem mais possibilidades de... Ou seja, enquanto que se calhar tinhas muito há uns anos Estados Unidos e Reino Unido, e que tudo que se consumia mundialmente vinha só de lá, praticamente. Hoje em dia tu tens... Toda a gente a conhecer o cinema turco, que ninguém ligava ao cinema turco há uns anos, mesmo a parte... Cinema franceses, espanhol, cada vez tem mais... É muito fixe, muito, muito fixe. É bom, é bom. É muito bom, já. E temos cada vez mais cineastas portugueses a irem a festivais de cinema internacionais. Tivemos uma curta de animação que teve nomeada para os Oscars agora. Uma curta de um filme de animação de um português que teve nomeada para os Oscars. É incrível. Estamos a dar passos mais... São passos pequenos, não é? Mas são passos importantes. É muito fixe. Portanto, estás confiante no que vem aí? Sim, sim. E eu tenho um feeling que num futuro não muito longínquo que os meus livros tomarão um de dois passos. Ou a adaptação para a televisão e cinema ou a tradução para a língua estrangeira. Tenho um feeling muito... Eu não sou pessoa de ter feelings. Portanto, quando os tenho, normalmente eles revelam-se apostados. E, portanto... Portanto, olha, estou com uma ótima expectativa em relação ao futuro. Espetacular. Olha, então isso se calhar é uma excelente forma de terminarmos porque qualquer coisa que se diga a partir daqui podemos estragar. Sim. Portanto, vamos deixar assim como está para não estragar. Exatamente. Portanto, Lourenço, fazendo aqui um pequeno resumo, tu és aquela pessoa que quanto mais gosta de te mandarem para cima, melhor te corre a vida a seguir, não é? Completamente. Porque isso faz-me reagir. Eu não sou coitadinho, não tenho perfil de coitadinho, eu arregaço as mangas e é, aí é, aconteceu isto mal? Bora lá. Há da vir e qualquer coisa vou aparecer de certeza, portanto, bora arregaçar mangas porque parado é que não acontece nada, de certeza. É reagir. Lindo. Olha, opá, obrigado por aceitares este convite. Obrigado, eu não estou aqui e passou uma hora e meia e não percebo como. Pá, como assim. Não, é lindo, é lindo, eu adoro fazer isto e gosto de fazer isto assim com pessoas com quem, como tu, com quem eu possa estar a falar de forma despreocupada, não temos nada a provar a ninguém e basicamente estamos a pôr a conversa em dia, já não falávamos. Exatamente. Há dois anos que estamos a pôr agora a conversa em dia e já me deixaste aqui aquele gostinho de, ah, agora quero saber qual é o projeto seguinte dele. Saberás em breve. Está bem, olha, as coisas também estão a andar e bastante rápido, portanto, ainda este verão conto ter, ou se calhar ainda antes, mas não, mas sim, pelo menos no verão garantidamente isso vai estar depois do verão fazer uma conversa de seguimento. Combinado, combinado. Lourenço, olha, vemos em breve. Muito obrigado, mais uma vez, olhem, um grande beijinho para a Lúcia e para as miúdas. Ela hoje, hoje estava fora, ela às três tinha um compromisso que eu ainda lhe disse, olha, tu queres entrar, como me entraste da última vez? É só lhe estar? Não, sabes que eu ia perguntar por ela logo ao início, mas pensei, pá, às vezes não acerto nestas coisas, portanto não vou perguntar. Enquanto de repente há bocado, no outro dia estava com a Lúcia a ver a sério, ah, boa, ok, então está tudo bem, posso perguntar, não há, Deixa-me só dizer uma coisa. Aconteceu muitas vezes perguntar isto a pessoas, olha, então eu... nós casámos o ano passado. Ah, parabéns. Nós já estamos há 15 anos juntos, casámos o ano passado em setembro. Ah, parabéns, pá, que agadantinha. Olha aí, olha aí. que espetáculo. É pá, e estavam a rigor, meu, muito fixe, pá. Estás a brincar? É pá, livre. Só para saberes, podes perguntar pela Lúcia à vontade. A tua mulher, a tua esposa. Ah pá, que fixe. Olha, os meus avós diziam uma coisa, que é, no casamento só custa os primeiros 50 anos, depois é fácil, não é boa, tranquilo. Muito bom. Nós já tivemos, nós tivemos um estágio de 14 anos e pouco, e então decidimos estar na altura de casar. E até está, olha, só para terminar, acho que um dia, quando não tiveres nada para fazer, o que vai ser uma raridade, não é? Mas quando não tiveres nada para fazer... É o vídeo do casamento. Não tenho vídeo do casamento, mas tenho uma conversa que nós gravámos, aqui, podcast, dico-te já qual é o número, tenho uma conversa que nós gravámos com, olha aqui, todos os casais deveriam ter um kit de salvação. E ela explica isto aqui no episódio. Uau, e nós gravámos o vídeo com os trajes de casamento. Epá, lindo! Epá, lindo! Epá, épico! Portanto, vou fazer assim, vou pegar nisto aqui, enviar por mensagem. Epá, que espantáculo! E aqui nós explicamos a nossa história, como é que nos conhecemos desde crianças, como é que os nossos pais se davam mal e dão, não se dão, os nossos pais ainda não se dão, hoje. E como é que foi o casamento, a cerimónia? Eles foram ou foram? Os pais dela não foram. Ah, não creio. É uma história especial. Ui, pode-te saber um pouco dessa história naquele episódio que eu acabei de mandar por mensagem? muito difícil, pá. Bem, se dá-nos a uma novela, se calhar ainda vou escrever um livro sobre essa nossa história. Para não resultar. E resultou. E resultou. Mandaram-nos tanta bosta para cima que nós dizemos, ah é, vai ser o estudo em cerimónia. Vais ver. Ó, pah, muito bom. Que bom. Olha, eu fico muito feliz por saber isso, Pedro. Muito, muito feliz. Muito feliz. manda e as miúdas devem estar enormes entretanto a outra tem 24 e a outra tem 19 ai esquece eu lembro-me da mais nova no dia da gravação do Remédio Santo e depois na praia estava lá as duas ela devia ter 7 anos sim, era mínima mínima eipa caraças, fogo muito boa olha Lourenço vamos vamos te despedir Pedro, muito obrigado mais uma vez gostei muito